Nos primeiros meses de 2015, o Porto Paranaense foi a principal via de movimentação destes produtos na comparação com os demais portos brasileiros. Com os recentes investimentos feitos na estrutura, o local também ganhou espaço na exportação de milho e de álcool. Em março, dois novos ship loaders aumentaram em 33% a produtividade no carregamento dos navios. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostram que a venda de farelo que sai de Paranaguá para outros países aumentou 12% em relação aos primeiros meses de 2014, passou de 904 mil toneladas para 1 milhão e 13 mil toneladas escoadas neste ano. Obrigado por assistir.